Bom, um filme que fez muito sucesso aí, que atraiu muito público para o cinema, foi o filme Gigante de Aço. E uma das coisas que as pessoas mais querem assistir nos cinemas é justamente uma continuação desse filme. Quem aí não lembra do nosso protagonista robô, né, que acabou descendo a porrada em todo mundo até chegar no último personagem que foi o Zeus, onde ele sim deu muito trabalho para o Zeus, acabou ganhando ali o Zeus, né, acabou ganhando por um detalhe, mas eu acredito que ele tomou um pau do ato. Para vocês terem uma ideia do grande sucesso desse filme, né, de Gigante de Aço, o primeiro filme, deu mais de 299 milhões de dólares nos cinemas do mundo todo. Fora que quando a gente assiste esse filme, ele literalmente ficou preso no tempo, ele parou no tempo, porque a qualidade gráfica desse filme é um filme de 2011, e a qualidade gráfica dos robôs, das lutas, são muito boas, são muito bem feitas. Existem algumas edições hoje de filmes muito importantes que a gente olha e fala, como é que fizeram isso aí se em 2011 estavam fazendo Gigante de Aço? Então você consegue ver essa dinâmica, essa diferença entre a qualidade gráfica de alguns filmes de hoje, que parece às vezes são feitos de mão beijada, jogado assim, e outros filmes com muitos interesses, por exemplo, como Gigante de Aço, ou por exemplo, até como Homem de Ferro. Quando a gente olha Gigante de Aço e Homem de Ferro, eles são filmes muito antigos, né, tipo, comparados aos de hoje, com as novas tecnologias de hoje. Um é um filme de 2011, que é Gigante de Aço, e outro é um filme de 2008, sabe, que é o filme do Homem de Ferro. Só que quando você olha a questão gráfica, tanto da armadura do Homem de Ferro, como, por exemplo, do corpo, né, não só do ato, mas como de todos os outros robôs, e também a movimentação deles, caramba, você encontra coisas incríveis ali que você fala, mano, não é possível que em 2011 os caras estavam fazendo esses filmes dessa qualidade, que ganha de filmes com qualidades, por exemplo, de hoje, tá ligado? Tem qualidades de filmes de hoje que são muito ruins, são muito inferiores às qualidades desse filme de 2011. É um absurdo quando a gente, óbvio, pensa nessa questão, né, da qualidade gráfica. Hoje em dia ainda tem alguns filmes estar pior do que outros filmes aí de muito tempo atrás, mas quando a gente para para poder ver a história do filme Gigante de Aço, é uma história muito boa. Você tem um robô muito antigo, né, que é basicamente um robô veterano, comparado com os novos robôs que estão surgindo ali, é literalmente uma guerra da nova tecnologia, sabe? É uma tecnologia mais antiga contra as novas tecnologias. Mas mesmo assim, a gente consegue ver de uma forma bem destacada, né, nesse filme, que o Atom, por exemplo, que é um robô um pouco mais antigo, tinha muito mais resistência do que os robôs de hoje em dia, por exemplo, naquele momento, né, que ele estava lutando com robôs mais novos. E isso mostra pra nós que as tecnologias ali são muito mais avançadas do que as tecnologias do Atom. Tanto que o Atom tem o modo sombra, né, que caramba, nenhum outro robô tem isso, só o Atom tem isso, e isso é incrível. Pra você que não assistiu o filme, eu recomendo, cara, corra atrás desse filme, procure esse filme, deve estar em algum streaming aí, procure, porque é muito, muito bom mesmo. Mas calma, porque eu vou explicar pra vocês mais ou menos como é que é esse modo sombra aí, tá? Me parece, né, eu assisti o filme de novo pra ter uma certeza, mas me parece, assistindo o filme, que apenas os robôs antigos, e também não eram todos os robôs antigos, tá? Apenas alguns robôs antigos tinham essa função, né, do modo sombra. E o modo sombra consiste em quê? Consiste em, basicamente, o robô imitar os seus movimentos. Então a gente viu na última cena o Atom, ele lutando, basicamente, com instruções, né, com movimentações do próprio treinador dele. Que, no caso, era o ator Hugh Jackman, que interpretava o personagem Charlie. Todo mundo sabe que esse filme é muito bom, sabe? Porque as pessoas comentam e falam sobre esse projeto. Mas, nós temos uma coisa aí muito interessante, que é literalmente o tema do vídeo, né, que Gigantes de Aço 2 ainda vai acontecer. Nesses últimos dias, nós tivemos o evento da CinemaCon, e nesse evento, muitas produtoras acabam lançando os trailers, teasers, de alguns projetos que eles estão fazendo. Mas também existem, por exemplo, os produtoras que acabam lançando, pelo menos, cenas dos filmes, sabe, que eles vão lançar. Então as pessoas já ficam mais cientes sobre como é que pode acontecer aquele filme. Só que, pera, se você acha que eu vou dizer que na CinemaCon lançaram um trailer, um teaser de Gigantes de Aço 2, não foi isso. Mas a gente, basicamente, está quase perto de entender se pode sim ou não existir uma continuação de Gigantes de Aço. Ah, mas como é que você sabe isso, Junior? Simples, existem várias matérias aí na internet, onde dizem que na CinemaCon, o próprio diretor do filme de Deadpool e Wolverine, que, literalmente, é o diretor que dirigiu também o filme Gigantes de Aço, o diretor desses dois filmes, para quem não sabe, se chama Sean Lavery, e ele deu uma entrevista para a Screen Rant, e disse que conversa muito sobre Gigante de Aço 2. Ou seja, meu querido e minha querida, se o próprio diretor de Gigante de Aço disse que conversa sobre Gigante de Aço 2, eles estão pensando em alguma coisa, mas, provavelmente, eles não iniciaram nada ainda, pelo simples fato de não receber essa troca gigantesca do público em querer uma continuação. Eu acho o seguinte, se nós fizéssemos uma pressão para que, de fato, o diretor fizesse uma campanha para que, de fato, o diretor pudesse fazer uma continuação de Gigante de Aço, eu tenho certeza absoluta que eles iriam, sim, para frente com esse projeto. Porque se eles dizem em uma entrevista, que fala, que conversa sobre Gigante de Aço 2, isso significa que ele tem algumas ideias ali, ou pode até ter começado a escrever um roteiro desse filme. E se ele não estiver escrevendo um roteiro, pode ter certeza absoluta que ele já tem uma ideia quase que pré-definida sobre o que ele quer fazer e uma continuação. Só que, para isso acontecer, acabam envolvendo várias coisas, né? Tanto o público querer assistir esse filme, né? Fazer com que esse filme, de alguma forma, consiga sair daquele papel, como também com o investimento, né? As produtoras têm que investir nesses projetos, os empresários têm que investir nesse projeto, para acreditar que, de fato, esse projeto vai dar lucro. E outra coisa que pode indicar também para a gente, que pode, sim, existir uma possível continuação de Gigante de Aço 2, daqui a alguns anos, é justamente o diretor e o Wolverine, o ator que faz o Wolverine, que é o Hulk Jackman. Para quem não sabe, o Hulk Jackman é o ator que interpreta o personagem principal, Charlie, no filme Gigante de Aço. O Sean Leverry e o Hulk Jackman já trabalharam juntos em algum projeto, que, no caso, seria Gigante de Aço. E eles estão voltando agora para começar a trabalhar nesse novo projeto. Eles estão se reencontrando de novo para trabalhar de novo juntos, que é no filme Deadpool e Wolverine. E Deadpool e Wolverine podem indicar muito bem, sim, se pode existir uma continuação de Gigante de Aço. E, por incrível que pareça, caso Deadpool e Wolverine acabem dando muito certo, existe, sim, a possibilidade de eles fazerem uma continuação de Gigante de Aço, até porque o Hulk Jackman vai estar muito sendo bem visto ali pelo público, né? Ele vai estar com o rosto muito mais no mercado, até porque se o filme fizer um bastante sucesso, né? Ele vai, literalmente, estar ali no Hall da Fama, no Tapete Vermelho, caminhando, dando entrevista. Então, o rosto dele vai estar muito conhecido. Conhecido ele já é, né? Óbvio, ele interpretou o Wolverine por muitos e muitos anos. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, ele estando no mercado, o rosto dele estando no mercado, é muito mais fácil deles divulgarem alguma coisa relacionada a Gigante de Aço. Por quê? Porque as pessoas já vão saber que o Hulk Jackman vai interpretar, aí as pessoas vão se interessar muito mais, pode gerar um engajamento muito grande, e aí as produtoras podem querer investir em um projeto de sequência de Gigante de Aço. Claro que é uma probabilidade, não sei se de fato pode acontecer, mas se o próprio diretor disse, aí você concorda comigo, né? Se o próprio diretor disse que conversa bastante sobre Gigante de Aço 2, significa que tem alguma coisa aí. Pode ser que não seja agora, pode ser que não seja ano que vem, mas pode ser que seja daqui a alguns anos, sabe? Embora eu ache que eles têm que lançar, por exemplo, ano que vem já. Joga o ano que vem pra nós, 2025, pra não assistir esse filme. Porque se eles esperarem muito tempo, o último filme foi lançado em 2011, tá ligado? Já passou mais 10 anos esse filme. A gente precisa correr atrás de prejuízo agora, tá ligado? Na minha visão, é o melhor momento pra você soltar um Gigante de Aço 2, onde todo mundo que assistiu, por exemplo, eu tinha 11 anos de idade quando assistiu, agora eu tô com 24 anos de idade, ou seja, se você lançar esse filme, eu vou assistir, cara. Imagina o tanto de pessoa que não vai assistir esse filme, não só as crianças de 2011, que estavam lá com 11, 12, 13 anos, mas como, por exemplo, os adultos também hoje em dia, e as pessoas mais adultas do que nós, mais velhas do que nós, né? Vão assistir esse filme também. Porque a proposta de Gigante de Aço, ela é muito interessante. Você coloca os robôs pra lutar, fora que o Atom é um personagem muito... Por mais que ele não acabe se comunicando com ninguém, porque ele é um robô direito, né? Mas é um personagem que você sente um apego muito grande por ele, sabe? Então, de alguma forma, Gigante de Aço, assim como vários outros filmes de heróis, por exemplo, naquela época de 2011, 2012, 2013, fizeram parte da nossa vida, nossa infância, eles vão continuar fazendo parte importante da nossa vida se lançarem uma continuação. Então, a gente precisa, sim, de uma continuação Gigante de Aço. Imagina o Atom tendo uma revanche com o Zeus, sabe? Só que agora, como as tecnologias estão muito mais avançadas e se passaram mais 10 anos do primeiro filme agora pra 2024, né? Quase 13 anos, se eu não me engano. As tecnologias estariam muito mais avançadas e essas novas tecnologias estariam, de fato, ali no Atom, sabe? Então, o Atom estaria muito mais tunado do que ele já é e lutaria de igual pra igual, por exemplo, com o Zeus em uma revanche. Cara, isso seria incrível. Eu espero, de verdade, que futuramente a gente veja aí uma continuação de Gigante de Aço 2, porque é um dos filmes aí que marcou muito a minha infância, lá em 2011. Eu lembro de assistir esse filme, eu lembro de ter gostado desse filme e eu juro pra vocês que, se eu pudesse, eu faria uma continuação desse filme. Mas deixe aqui nos comentários, você acha mesmo que, depois dessa declaração do diretor Sean Lavery, que também trabalhou com o Hulk Jagman, né? Ele vai trabalhar agora em Deadpool e Wolverine, mas também trabalhou no Gigante de Aço do primeiro filme. Você acha que, depois dessa parceria de Deadpool e Wolverine, eles podem sim pensar em uma continuação, já que o próprio diretor disse que conversa sobre Gigante de Aço 2? Deixa aqui nos comentários, beleza? Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Tchau!